Pessoal, vamos falar sobre a resolução que foi aprovada pelo Partido Comunista Chinês agora, que praticamente dá muito poder para o Xi Jinping e praticamente garante que ele vai ficar no poder o tempo que ele quiser, se quiser ficar a vida toda, fica a vida toda. Mas vamos entender esse assunto, principalmente o que isso significa para o resto do mundo, né? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Cocozinho Maravilha, Arauto da Liberdade, Morningstar, Rodrigo Pereira, Mulher Sem Pinta Como Anjos Sem Asas, André Almeida, Biden Tomou Activa e soltou um barroso e judeu libertário. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, o Partido Comunista Chinês, ele é uma estrutura única, é um partido ditatorial, não tem como dizer outra coisa, mas é lógico que dentro dele existem algumas oposições ali, existem alguns grupos de interesse diferente e muita gente estava pressionando o Xi Jinping justamente porque o mandato dele já está garantido até 2023, mas depois disso não havia garantia nenhuma. E a gente explicou que o Xi Jinping estava justamente batalhando para continuar no poder e coisa e tal. Eu, como eu falei, não sabia se ele ia conseguir ou não, então agora a gente já sabe que ele conseguiu. É uma demonstração de força sem dúvida alguma dele, não é nenhuma surpresa, é mais ou menos o mesmo que o Putin conseguiu na Rússia também recentemente, ele conseguiu estender o mandato dele indefinidamente. O que acontecia lá na China? Havia uma cláusula na Constituição deles lá que limitava a dois mandatos o presidente, igual tem aqui no Brasil também, o presidente brasileiro pode se reeleger uma vez, mas não pode se reeleger uma terceira vez ou mais vezes. Então, essa cláusula da Constituição foi removida lá pelo Partido Comunista Chinês de forma que abre-se o caminho para um terceiro mandato do Xi Jinping a partir de 2023, mas mais do que isso, abre-se a possibilidade de isso acontecer ad infinito, ou seja, ele pode ficar no poder infinitamente. Essa ideia é justamente reforçada porque o partido aprovou essa chamada resolução histórica. Um documento específico lá que, na verdade, eles só tinham feito isso duas vezes ao longo de toda a história do Partido Comunista na China. A primeira vez com Mao Zedong, que adivinha, foi o comandante da China até o dia que ele morreu. Depois de Mao veio Deng Xiaoping, que foi quem abriu a economia da China, e ele também ganhou uma resolução histórica dessa e ficou também no poder até o dia da morte dele. Quando Deng Xiaoping morreu, aí eles fizeram esse esquema que já havia várias facções lá dentro do Partido Comunista Chinês e, para evitar que houvesse muita briga, eles botaram esses esquemas de presidentes e coisa e tal, que iriam se alternando, coisa e tal, como se fosse uma democracia. Mas a gente sabe que não é, não dá para tampar o sol com a peneira. Comunismo é sempre o mesmo que ditadura. Na verdade, socialismo já é o mesmo que ditadura. Não tem esse papo, não. Chega a ser engraçado aqui nessa matéria do G1, o pessoal falando que lá é socialismo, mas é socialismo, a moda chinesa, com ditadura. Não, socialismo é sempre ditadura, em todos os lugares que é colocado. Mas enfim, voltando aqui. Então, ficou essa alternância no poder, teve vários presidentes aí, até que veio Deng Xiaoping. E a gente já tinha alertado em vídeos nossos que o plano Deng Xiaoping era retomar a coisa estilo Mao Zedong, ou seja, voltar para o comunistão mesmo, fechar a economia e se tornar o grande líder e unificar todo mundo. Como é que ele fez essa unificação? Ele fez essa unificação justamente fazendo uma caça aos corruptos no Partido Comunista Chinês. Vocês sabem, todo governo, absolutamente todo governo, é sempre muito corrupto. É da definição do Estado. O Estado existe para a corrupção. Tem essa outra pesquisa aqui que foi sugerida por um outro rapaz aqui que passou no Fantástico. Essa pesquisa do Banco Mundial, feita em 2018, identificou que 6 em cada 10 servidores federais já testemunharam corrupção. O que significa que 4 em cada 10 servidores federais são mentirosos ou então são cegos para não ter visto. porque 100% do que o Estado faz é corrupto sempre. O Estado é uma grande corrupção, é uma forma de corrupção. Então não tem alternativa para isso. É lógico que qualquer Estado é assim, inclusive o Partido Comunista Chinês. Então o que o Xi Jinping fez quando ele entrou no poder? Ele lançou esse negócio de vamos tirar os corruptos do poder e tirou todo mundo que era opositor dele, e evidentemente os corruptos amigos dele não caíram nessa. Ele só prendeu, expulsou, exonerou o pessoal que era de outras facções no Partido Comunista Chinês. Isso enfraqueceu muito a oposição a ele, não é que ela tenha acabado. Aliás, durante esse evento da Covid ela voltou com muita força e coisa e tal. Teve muita gente discutindo tirar o Xi Jinping do poder e coisa e tal, que ele teria falhado com isso. Mas no final das contas o fato de que aprovou essa resolução é um marco para ele, não tenha dúvida. Ele teve uma grande vitória ali. E não foi uma vitória de pouco não. Pelo que consta lá, foi praticamente unânime. Foi 2.958 votos a favor do Xi Jinping, 2 votos contra. Pessoal corajoso esses dois. Corajoso, pê. E 3 abstenções. Deve ser um pouquinho menos de coragem, mas tem que ser corajoso também. O que o pessoal está falando aqui é que justamente ninguém se atreveria a votar contra, porque o Xi Jinping deve ter ficado deixado muito claro que votar contra significa que você é corrupto e, lógico, vai sofrer prisão perpétua, aquele negócio todo, aquela acusação toda deles lá. Enfim, eles falam aqui que ainda esperam para ver como é que vai ser. Ainda tem gente no partido insatisfeito com o Xi Jinping. E a votação para o vice-presidente, que é o Wang Qishan, ainda é um indicador de como é que vai ser isso daí. Se ele receber menos de 80% dos votos, isso seria uma bofetada para Xi Jinping. Caramba, bicho. O cara ganhar com menos de 80% é considerado um ato de herói, um ato de afronta ao poder. Tem que ser mais de 80%. Caramba, que coisa. Enfim, ditadura é isso daí. Existem algumas coisas. Primeira coisa, para o povo chinês, isso significa que nada vai mudar. A China está caminhando para um colapso econômico. A gente viu, aliás, a questão da Evergrande, eu falei no Visão Libertária, parece que realmente ela pagou aquela parcela. Eu tinha deixado claro no vídeo que havia dúvidas se havia pago ou não. Mas, como eu falei no vídeo também, e repito aqui, o fato de ela ter pago, pago em cima da hora, na correria, no último minuto, só reforça o que todo mundo já sabe. Pagou esse, mas vai chegar um que não vai conseguir pagar, porque o mercado ninguém mais confia nela, ninguém mais dá dinheiro para ela. Então, no final das contas, é uma questão de tempo até esse negócio dar problema lá. Então, assim, resolveu o problema por hora, mas o que vai acontecer mais adiante, a gente tem certeza. A gente não sabe quando que vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. E tudo leva a crer que isso daqui é justamente parte daquele processo de implantar novamente o comunismo na China, de realmente fechar a economia novamente, acusar os problemas econômicos chineses ao capitalismo e coisa e tal, e aí partir para o comunismo mais fechado de Deng Xiaoping. A gente fez um vídeo sobre isso, aliás, um vídeo muito bem escrito, escrito pelo Rodolfo Andrello, explicando justamente essa questão da prosperidade comum, que é a ideia do Xi Jinping e do novo comunismo deles lá. Vamos ver que está tudo seguindo o caminho para acontecer isso. Bom, então, para o povo chinês é uma má notícia, realmente é uma coisa muito ruim. Agora, para o resto do mundo, pode até ser uma coisa boa no seguinte sentido. Muitas dessas bravatas que a China vinha falando sobre Hong Kong, Taiwan e coisa e tal, de invadir Taiwan, de brigar com os Estados Unidos, muitas dessas bravatas que eles vinham fazendo era justamente porque o Xi Jinping estava enfraquecido internamente. Com essa demonstração de força, é possível que isso diminua nos próximos anos. Eu espero, não vai ser uma coisa abrupta, é lógico, eles iniciaram um monte de problema com Taiwan e coisa e tal, então ainda vão comprar essa briga por mais um tempo, mas a tendência no longo prazo é que isso diminua, porque agora o Xi Jinping não está mais numa posição de se sentir pressionado. Vamos ver como é que essa coisa caminha, mas é uma boa sinalização nesse sentido. Ele não está mais aquado, ele teve o poder dele reconhecido pelo partido, então a tendência é ele ter menos pressão nesse sentido de comprar briga com os outros, justamente porque não precisa mais disso. E lógico, o regime chinês comprou duas páginas de propaganda no jornal O Globo. Quando é assim, eu não acho ruim não. Assim, pelo menos, eles estão pagando. Está claro aqui que é conteúdo patrocinado pela agência de notícias Xinhua. É direito deles, comprou, O Globo vendeu. Negociação, não tem nada de errado. Eu acho muito pior quando eles fazem isso através de um mecanismo mais sutil, que é dar dinheiro para jornalista falar bem da China. Isso que eu acho que é uma coisa muito mais preocupante do que matéria paga babando o ovo do Xi Jinping. Matéria paga babando o ovo do cara? Tranquilo, é isso daí. É ele mesmo, no final das contas, é ele babando o próprio ovo. Fazer o quê? Então, no final das contas, não vejo problema nisso aqui não. Agora, muito pior é o que eu falei. Existe muito disso. Não só aqui no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos também. Muito jornalista que está na folha de pagamento do Partido Comunista Chinês e fica dando notícia aí, justamente, sempre com uma tendência favorável e coisa e tal. Felizmente, para nós da liberdade, como vocês sabem, jornais, televisão, esse tipo de coisa, já não importa mais. Isso aí é resquício do passado. Não convence ninguém nem com isso, nem pagando jornalista. Agora, não tenha dúvida, no Partidão ele está forte. Vemos mais um ditador nascendo lá na China. Vamos ver como é que vai acabar essa história. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.